O que é isso, senhoras e senhores? O que o senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores. Giorgis Sarkisov, para ir para a zona de descanso. Eldar Ubeg, Giorgis Barra. Próximo para entrar em zona de vazio. Próximo para entrar em casa. Próximo para entrar em zona de vazio. 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 Próximo para entrar em zona. Próximo para entrar em zona de vazio.